Amigos de Mirante da Serra, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini e eu estou aqui para pedir o seu voto para um grande amigo meu em Mirante da Serra é o vereador Cagado, é isso mesmo todos vocês já conhecem a competência, a seriedade e a honestidade do Cagado por isso eu quero te pedir, para vereador em Mirante da Serra vote certo, vote Cagado, 44650 é isso mesmo, o vereador Cagado é o meu vereador em Mirante da Serra e eu estou aqui, deputado federal Lúcio Moschini, pedindo para você, vote Cagado